e fala galera do youtube seja muito bem vindo ao canal o aj croft galera vamos jogar aqui agora o jogo chamado bro fouls um jogo similar ao foul guys então quem vai estar também jogando comigo é o yuster diga lá o oi yuster fala galera tudo bem com vocês ó viu tá tá apresentando muito já é doido pessoal a gente vai jogar esse joguinho aqui que é bem divertido eu gostei bastante falar a verdade sem muita raiva também né como sabe como é né então se você gostar curte comenta se inscreve aí apoia a gente crescer melhorar e um dia né é conseguir recursos para comprar uma placa de vídeo então cinco mil seis mil reais é claro no crédito vamos lá jogar o jogo então galera esse jogo aqui foi lançado é mais ou menos recentemente aí acho que foi no início do mês sei lá e tá em versão beta ainda o jogo é similar ao foul guys e é de graça aí se vocês quiserem jogar aí só ir lá e pesquisar na loja steam né então bora lá pro jogo dá um vídeo aí pronto foi navegue através dos obstáculos e corra até o final da linha bora tá filmando tô filmando gravando a galera galera é errada nem me avisa eu sou bananinha aqui ó tô de novo aqui uma segunda rodada é ruim não consegui passar vai explodir a bomba aí é isso aí é isso aí é isso aí caraca todo mundo tá ali ela é isso aí e isso aí é isso aí é isso aí e é isso aí e é isso aqui é uma das piores para mim ela não é É difícil, mas é ruim porque tem pouco espaço pra tu andar entre essas lâminas, né? Eita! Somente depois desse primeiro rolo aqui, ó, aí tem um rolo aqui, né? É, ó, dá na lá, a lâmina lá, é só tu ficar no meio dela aqui, aí não te corta. Ai, caraca, mano! Pô, legão, vocês não vão passar a primeira fase, pô, legão, caraca, mano, não acredito NÃO! A lâmina! Filha da mãe! Pô, mano, tá lotado aqui, mano, e os caras são ruins e ainda atrapalham. Pô, legão, tudo ruim. Cadê tu, cadê tu? Tu passou? Tô aqui na primeira lâmina ainda. É porque tem muita gente dele, atrapalham. É só tu ficar no meio, fica no meio da lâmina. Olha aí, ó. Fica no meio da lâmina. Não, essa aqui eu já peguei um jeito dessa lâmina. Aí eu sei, mas dá pra tu ficar no meio dela, tá vendo que ela, ela tem um espaço pra ficar no meio. Nem vou tentar. Ó, depois que essa aqui vem, aí eu venho, pá, viu? Ah, não, putz! Olha o camarão, camarão. Caraca, a gente já tá... Tá me... Caraca, eu não vou passar, deixa eu ver isso. Vai, 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 vai. A torcida aqui, a galera que tá assistindo aí, ó, tá torcendo pra tudo. Cadê? Tu tá onde? A lã... Olha, olha! Olha, quase me pega a lâmina. Aqui na segunda lâmina. Caraca, vai, sai daí! Ah, tô fazendo tudo, tá lá na frente. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Eee, passou, caguou! Cheguei na merda! Merdado, merdado, merdado! Vem pro soco, vem pro soco! Tô da puta, me bateu, né? Foi tu, né? Foi aqui atrás Ai, ai, ai O que eu ia dar marritado na cara Do... Esqueci É o banana, mano Abacate Olha Olha aí, tudo aqui embaixo Cara, carne com caranguejo Melancia Nossa, gostoso, gostoso Olha o ovo frito ali Ovo frito, tá vendo? Tô vendo, o Ilmi Ilmi, Tsushima Odrianun Olha o J-Trump Essa bananinha Bora junto Vou passar essa segunda fase Que noiz é noiz Darwin, Cortez, BR O cara aí tá administrando as armadilhas Tô vendo aqui Cara, 22 vagas 22 vagas Isso aqui é legal, eu gosto dessa fase É fácil, né? É, eu não... Quando eu chegar na coisa eu te digo Ah, não Quase Caraca Tô com o bago Vai dar pra ficar amassado Ah, bobo Não vai ainda não Agora vai, agora vai, vai galera Corre, corre Já passou? Onde é que tu tá? Passou do amassador aí já Caraca Caraca, eu morri Ficou muito burro Ficou muito burro, fico do D2 No amassador Foi, é porque eu fui tentar Ficar uma estratégia Que eu vi, né? Uma vez Aí eu morri Dois Ficou fazer estratégia Eu fiz errado É, mano Melhor eu não fazer o I no básico Não acredito não Ah, não, mano Rodei pro gol Tô na metade Tá na metade Quero chegar Quase fui esmagado Me joguei Passou Uh, hui Passou Cheguei Cheguei Com certeza Fui Fui o porco Pra chegar Não, não Ficou Onde é que tu tá, bicho? Puta da puta Tendo batendo Seu porra Ai, que porra é essa? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá na cara Onde tu tá, bicho? Tô lá no início Dois No amassador ainda É, mano Vai por causa de desfassar lá Tá te vendo, tá te vendo Tô vendo que a gente tá na frente Vou perder a bola Nossa, tu tá indo pela direita Vai, vai, tu consegue Calma, tinha um bocado de gente lá na frente Já Se pera Se não, a gente tem que passar o mapa Segunda, Junior Tá ruim, hein? Pra quem Caraca, vergonha da posição E o Junior que me mostrou essa bagagem desse jogo Imagina se fosse eu Eu não conseguia passar do básico, mano Agora, tu que não tá passando É tipo aqueles Aqueles times que são bons pra caramba Lá na Corrida de grupo, né? Quando chegar nas eliminatórias A parte Ah, mata, mata Se ferra Bora, Junior Me assiste aí Torce por mim Caraca, é só 10 vaga, mano Putz Bora, garoto Eu morri aqui Não posso morrer de pouco Essa aqui é legal Gosta, safado Let's go Let's go Let's go Olha o Pipino correndo Vai, 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 vai Tchau Salve Caraca Olha o bolo, olha o bolo Pateado aí Ah, não, não, não Pula Ah, mano Eita Ah, vai Eeeh, cagou, mano Isso aqui tem que ter cuidado Isso aqui é a armadilha aqui Ah, por que tu não pulou? Caramba, passei da pior, mano Ah, eu odeio essa aqui do negócio do rosa Odeio essa fase Odeio ela Até porque se tocar já era A gente tem que ter cuidado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso aqui é Opa Calma, calma Só que eu ia de novo, não Vai, mas é fácil Vai Pula Passou Cagou É Uma vaga Tô foda Tô foda Respeito o pai, Júlio Respeito o pai, Júlio Respeito o pai Caramba Respeito o pai, Júlio Júlio na torcida Passa por mim, Júlio Passa por mim, já que tu é ruim Seu nube Tá assistindo, tava torcendo aí É O nube de hoje Nube de hoje Júlio Eita, pão Primeira vez que eu vou pegar essa Você vai ficar pulando Vai ficar passando E pula E tu pode bater nos caras também Pula Eita, cuidado Cuidado Tem pular um pouquinho antes Não é muito perto não É Eita, me vacinando Os caras lá Quase Eu posso morrer Eita Olha o cara do que Do teu lado Vai bora, caiu Fica da puta Pula Caiu Caiu Vai aumentando a velocidade Cuidado Tá aumentando a velocidade Caraca, tá Tô vendo Caramba Caramba, tô nervoso Tá aí, cara Peraí, peraí Calma aí Calma aí Quase Caramba Tem que ter cuidado Eita, mano Cuidado Cai, mano Caiu 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 Lagosta Cuidado Brócolis Já caiu Caramba Caramba Calma Mãe Morri Mano Olha aí Morre Caramba Tô vendo o camarão Aqui É o camarão Tô vendo É o abacate Caiu Agora o abacate Tô vendo A banana Agora Tá vendo Qual É o biscoito Tô só sendo Tô sendo pro Wayfow Aqui O Wayfow é legal Mas tá na beirinha Caramba, mano Eu vacilei Essa é a última fase do jogo, será? Eu acho que é Ou tem outras fases Olha o nome da menina Yumi Slayer Eita, a menina vai cair Camarão Camarão, vai camarão Vai cair o Wayfow Aqui, ó O Wayfow vai cair Vai cair Tá na beira Vai cair Vai cair Qual a tua aposta? Qual a tua aposta? Eu aposto no Wayfow Vai cair primeiro Ele tá mais Porque ele tá na beirada Ele tá na beirada Porque o impulso vai te empurrar pro lado Então dá tudo de tu se recuperar, né? Ah, entendi Valei O Wayfow ganhou O Wayfow ganhou, mano Porra Todo mundo correu Caramba Mas eu fui melhor do que tu Respeito o pai É isso, né, cara? Olha, tu tá em sexto ali Tem nome ali O teu nome Sexto lugar Caramba, que isso E aí, cara? Tu achou do jogo? Tu gostou do jogo? É bacana Pra quem tem dia pra comprar o Valgas A gente joga esse aqui Tá em beta ainda, galera Tá pra sair aí Uma versão Espero que não seja de cara também, né? É É isso Pessoal, espero que vocês tenham gostado Curte, comente Se inscreve E até a próxima, né? Falou, Júnior Falou Tchau Transcrição e Legendas por Query